Olá, meninos e meninas, tudo bem? Hoje vem a caixa da VON, acabou de chegar uma e meia, né? E eu cheguei o meu bem, é a campanha 1, tá? Não vem muita coisa, além da caixa ser pequenininha, tá? Lá não vem muita coisa não, não é aqui, não sei se tá faltando. Eu vou ver, né? Então vamos abrir. Então, gente, tá abrindo aqui o resto aqui, ó. Então, eu abri aqui, então ele é assim, né? Então veio esse pote aqui, né? Que é da Fronze, então veio um pote. Veio esse pote, o lanche aqui, tá? Da Barby, veio dois potes longe. Veio um copo, que é da Fronze também. Veio um copo, que é da Barby, também, tá? Esse aqui é um, esse aqui que é, veremos, né? Já vou ver esse aqui. Veio esse kit aqui, o garfo de mulher. Veio esse perfume Blue Black Noite, tá bom? Veio... esse aqui tá aberto, gente. Esse aqui tá aberto, mas eu digo o quê, né? Veio esse aqui, fitono, tá? Não sei dizer. Veio um rímel da Colortrend, preto, prova da água. Veio essa edipização aqui, pra edipilar o corpo. Veio um corretivo da Colortrend. Não sei se consigo abrir aqui, pra vocês. Ó, um corretivo, não é pequenininho ainda, né? Um corretivo. Veio um Sissy Queen. Pra eu conseguir abrir pra vocês. Pequenininho, Sissy Queen, gente. Tá, veio um Sissy Queen. Veio aqui uma revista. Veio um musky, tá? Esse aqui eu não entendi o que que é. Deixa eu ver. Vou ler, daí eu já vou deixar pro final, tá? Veio a revista da Campanha 3, já, tá? Veio a revista. Veio essa também. Veio a da revendedora. Veio o pofleto aqui. Ok. Veio esse aqui. Se você compra três dessa marca aqui, gente, você ganha alguma coisa. Então, veio o pofleto também. Veio mais um deste. Mas não veio mais um deste aqui, gente. Veio um deste e dois deste aqui. Que é da Fronze. Veremos, tá? E veio esse aqui, que eu vou querer... Vou ver o que que é. Vou ler aqui. Ah, tá, gente. Esse aqui, gente, é o... Deixa eu tirar aqui. É o kit de necessaire, tá? É o kit de... Que vem cada revendedora. Então, eu não vou abrir, tá? É o kit de necessaire. Que vem pinça, um monte de coisa, tá? Que vem aqui dentro, tá? Então, foi isso. Pouquinha coisa, tá? Eu não vou aparecer agora, tá? Vou aparecer no vídeo de comprinhas que eu fiz, tá? Então, foi isso. Super beijos. E até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.